Desarmo o lastro O vento da estação Conduz o leme e o rastro Treme, corsário Tire de névoa O barco que me leva Iremos sós, corsário Talvez na sombra da estação O sol renasça Talvez num porto Descobrir a névoa Talvez no descompasso Da manhã devasso No rumo Recomecei Ser palos na alma Se arremessar cadência Tanta incensatez Talvez no querer ficar Talvez na sombra da estação O sol renasça Talvez num porto Descobrir a névoa Cesse Talvez no descompasso Da manhã devasso No rumo Recomece Talvez na sombra da estação O sol renasça Talvez num porto Descobrir a névoa Cesse Talvez no descompasso Da manhã devasso No rumo Recomece Um, 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 um Du, 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 du Descobrir a névoa Se arremessar cadência Tanta incensatez No querer ficar Talvez na sombra da estação O sol renasça Talvez num porto Descobrir a névoa Cesse Talvez no descompasso Da manhã devasso No rumo Recomece Talvez Talvez na sombra da estação O sol renasça Talvez Num porto Descobrir a névoa Cesse Talvez no descompasso Da manhã devasso No rumo Recomece Talvez no descompasso 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 A CIDADE NO BRASIL